Será? Quem acha que o que derrubou o PT do poder foi a corrupção? Só o Arthur. Ninguém acha que a corrupção derrubou o PT? A corrupção foi o que maculou a imagem do PT, principalmente pro PT cair do poder. Foi a principal razão pela qual a imagem do PT ficou maculado e ele caiu do poder por ter essa imagem imaculada. Tá interessado? Sente pra você agora? Eu quero perguntar qual foi o principal fato que levou o PT a cair do mundo. Não, que aí não tem esse ponto de fato. Bom, eu já vi a amostragem aqui. O pessoal tá adorando aqui o improviso. Mas não foi, gente. Porque se fosse, ele tinha caído já no Mensalão. Foi pra rua por causa disso. Mas não foi só isso também, porque o pessoal também foi pra rua na época do Mensalão, não adiantou. Mas eles pretendem que o PT era pra rua. As políticas começaram a se tornar insustentáveis também. Hã? As políticas do PT começaram a se tornar insustentáveis também. De economia? É. Pelo menos o Salão tem falta da rua. Falta de informação. Então, não foi bem então também a corrupção. Na época da corrupção, mas que tava bem na economia, tava todo mundo tranquilão. Lá tava Lula, Deus, é. Oh, he's the man. Aí ele tava, é, eu tô bem. Não. O cara tá puro. Ele tava, eu lembro quando ele falava, ó, vou resolver, lembra? Putz, isso é muito bom dele. Todo mundo esquece isso do Lula. Oh, eu vou sentar lá e vou sentar os falecidos lá, os israelenses. Estrela tá numa merda, toma uma caçada e resolve o bom. Muito bom, gente. O ego do cara tava tão alto que ele achava que ele ia sentar com o premier de Israel e com o Estado Islâmico e ia solucionar as coisas, sabe como? Ele acha que é um bate-papo de cachaça. Cachaça, é, ia ser bate-papo de sindicato, ele ia solucionar. Ele acha que o conflito Israel-Palestino é uma greve, assim. Não, dá um momento, sabe como ele sai da porta da fábrica? Dá uns cabos aí pro companheiro dele, aí tá tudo resolvido. Mas, enfim, eu acho que o principal ponto do PT, não só do PT, mas mesmo a esquerda ter caído no poder nos Estados Unidos, foi falta de autocrítica. E a própria esquerda, nos Estados Unidos, logo após a vitória do Trump, admitiu isso. Falou, pô, a gente ficou muito chato, principalmente os humoristas de esquerda. A gente ficou muito chato, a gente patrulhou muito. E a gente sempre se negava a fazer uma autocrítica sobre a nossa própria patrulha. A gente nunca se questionou, pô, realmente a gente deveria censurar determinadas pessoas por determinadas piadas, por determinadas ideias, dentro do nosso próprio espectro político, a gente deveria ser tão sectário assim, a gente deveria excluir, puta, todo mundo aqui que discorda do Obama é porque é neocombo. A mesma coisa que aconteceu dentro da esquerda aqui, todo mundo que discorda do Lula é porque é neoliberal. Então, esse excesso de sentarismo e fauna de autocrítica foi exatamente esse salvo conduto. Tudo vale para não ter os privatistas de volta no poder. Tudo pode se não for para ter os imperialistas de volta no poder. Foi justamente esse tipo de atitude que derrubou a esquerda. E é ainda mais trágico vindo da direita porque, olha só, a gente tem hoje uma massa de pessoas que se dizem de direita e que te criticam se você critica o governo. Está na gênese da direita criticar o governo. Eu desconfio do governo até quando eu estou dentro do governo. Liberal e conservador é justamente isso. Ser cético em relação ao Estado. Ser desconfiado em relação ao Estado. Não interessa quem está no poder. Agora, você está sendo criticado porque você está fazendo uma crítica ao governo e você se diz liberal criticando o cara que critica o governo? Você se diz conservador criticando o cara que critica o governo? Ou então você se diz conservador falando, não, o Congresso está só atrapalhando o plano virtuoso que o presidente da república tem para o país. O Congresso é só um empecilho. E o cara diz que isso é conservador. Ser conservador é o quê? Ser contra a revolução. É manter a instituição. O que funciona, a idade a gente mantém. E aí, o que não funciona, a gente vai mudando aos pouquinhos. Aí, se for muito rápido, também fala da besteira. É tipo discurso. Só estava mal gostando do improviso aqui e você atrapalha de novo. Nunca te fiz nada de mal. Já adotei quando você era uma pequena mamãe faneizinha. Tipo isso, você tinha mil inscritos, ó. Mil inscritos. Você é um veterano. Perdi a raza assim. O Congresso não funciona. Isso. O Congresso é só empecilho. O presidente da república tem a verdade na cabeça dele. E tudo que o presidente da república faz está correto. E aí, o Congresso só está lá para atrapalhar. O Supremo só está lá para atrapalhar. O Ministério Público só está lá para atrapalhar. E o cara se diz conservador. Não, o presidente tem que fazer o que ele quiser. Ele tem que fechar o Congresso mesmo. Não, eu sou conservador. Defendo intervenção militar. Meu filho, se você defende intervenção militar, você é o contrário de conservador. Você é um revolucionário. Você não entende nada. Ah, não, mas ser conservador não é ser contra o aborto ou contra as drogas? Não. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Conservadorismo político não tem nada a ver com isso na agenda. Nem existia debate sobre droga ou debate sobre aborto quando o conservadorismo surgiu. Edmund Burke não escreveu uma obra sobre aborto ou sobre droga. Ele escreveu uma obra sobre a Revolução na França. Sobre a maneira como se lidava com o sistema político. Ele nem sabia que ia ter pessoal fumando maconha na USP aqui no século XXI. Ele estava aliás ao contrário. Ele ficava fumando cachimbo. Então, acho que a gente precisa resgatar um pouco e ter profundidade naquilo que a gente acredita. A gente precisa saber efetivamente o que a gente defende. Pra não sair por aí falando besteira e não fazendo uma coisa que a esquerda sempre fez. Ah, é batendo no peito e tal. Ficou tão fácil o debate que agora a gente não precisa mais debater conceito. Agora a gente não precisa mais justificar aquilo que a gente acredita. Que agora a gente... Não, simplesmente eu sou de direita, eu sou mais de direita que você. Se já que eu sou mais de direita do que você, eu sou mais legítimo do que você. E você que porra! E é exatamente esse debate que fez com que a esquerda ficasse lá que nem uns reisões gordões lá. E olha que eu estou com moral pra falar de gordo. Eu pergordei 10 quilos do que eu coloquei no mandato. Está um lixo minha alimentação. Estou dormindo mal pra cacete. Estava horroroso tudo. Fazer um momento de desabafo. E ficam aí, eles ficaram acostumados lá. Não, a gente não... Você vai lá perguntar, por exemplo, o Arthur faz na faculdade. Falava, ah, o que é mais valia? Por que o cara não sabe responder o que é mais valia? Porque era tão senso comum dentro da esquerda, hegemônica na academia, no governo, na opinião pública, na imprensa, que mais valia existe, que você não precisava saber o que é porque todo mundo concorda que existe. Então tá tudo certo. E é nesse ponto que a gente está muito rapidamente entrando também. Não, a gente é de direita, a gente está no poder, a gente sabe que o privado é bom. A gente não precisa justificar porque o privado é bom. A gente sabe que a reforma da Previdência é bom. A gente não precisa justificar porque a reforma da Previdência é bom. Não, a gente sabe que a reforma da Previdência é bom. A gente não precisa justificar porque a reforma da Previdência é bom. A reforma da Previdência é bom de burro. Esse tipo de coisa superficializa o debate. E isso que o Pedro colocou serve, inclusive, pra nós mesmos, pô. Pô, eu tenho mandato, 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 precisa ser fiscalizado pra ser cobrado em relação a isso. E eu não quero ofender aqui ninguém, mas as pessoas que chegam assim, ah, Pouquinho, você é minha esperança, eu não sou esperança de nada. Eu sou um moleque de 23 anos de idade que prefere ficar até quatro no quarto do que correr no parque. Eu anoto as coisas porque minha memória é ruim e eu sou velho e eu esqueço que eu vou falar. E a pessoa, ah, Pouquinho, você é mó bom no meio do debate, você fica anotando e fica anotando porque minha memória é ruim. Minha memória é ruim. Não é porque eu tô fazendo teorias no papel, não. Você esqueceu de falar que você é feio também. Hã? Eu sou feio também. O convívio com você é péssimo. É péssimo. Não, você é extremamente arrogante. Sou arrogante. Eu vou almoçar com meus amigos, eu fico no celular. Eu não falo com eles. E você abaixa e fica, tipo, debruçado em escolher a comida. A gente ensinou isso em 2014 que você tinha que melhorar. Você escovou o dente hoje? Ah, eu escovo. Isso aí é o dente. Exagera também. Não é força barra. Eu escovo o dente. E fica esse endeusamento aqui que eu tô lendo agora. Por quê? Porque eu esqueci que eu ia falar. Aí eu preciso ler. E vocês ficam achando bonito. Ah, você escreve quando você debate. Cadê? Ah, e faltou uma coisa também em relação à postura do governo e dessa verdadeira direita, né? Demonizar a política, né? Demonizar qualquer diálogo com pessoa que discorda de você. Ah, o Kim foi lá e tava tomando café com o Freixo. Matem-no. É um comunista. Pelo amor de Deus, gente. É o parlamento. Ele existe pra isso. Pra tomar café com o Freixo. É exatamente pra isso. Pra você ter uma visão divergente e você tentar construir alguma coisa. Ah, mas que tipo de acordo você faz? Como é que você pode ter alguma convergência com o Freixo? Pode ter uma convergência de procedimento. Olha, a gente vai votar isso, isso, isso. O pessoal vai falar nesse momento. O PSL vai falar nesse momento. E a gente vai seguir a votação e ninguém vai obstruir. E, em troca disso, a gente pauta um projeto de vocês. Se vocês tiverem voto, vocês aprovam. Se vocês não tiverem voto, a gente paga e rejeita. Política. Civilidade. Urbanidade. Alteridade, né? Como o Hollen vem dizendo, né? Reconhecer que a existência do outro serve pra legitimar, inclusive, a sua própria existência. O que seria de nós sem Marcelo Freixo? Quem a gente seria? A Dilma, então? Quem a gente seria se é a Dilma? Quem a gente seria? Não, foi a Dilma. Vamos ser bem sinceros aqui. Se teve uma pessoa que difundiu o pensamento liberal no Brasil, essa pessoa chama-se Dilma Rousseff. Não teve ninguém mais que fez com que a crise causada pelo Estado ficasse tão grande a ponto das pessoas se interessarem além de um negócio chato, como o liberalismo, do que a Dilma. Você tá tomando meu lugar de fala, cara. Ah, você falou que 5 minutos, mas todo mundo, eu fiquei contando ali que todo mundo deu pelo menos 15. É, e eu sou político também, eu estou estourando tudo. Mais um minuto, presidente. É mais um minuto, eu tô... E fico demonizando isso. Uma coisa, eu quero falar de professora Marcivânia, antes de acabar. Vá! Eu estou na comissão do trabalho. E na comissão do trabalho, a presidente é a professora Marcivânia, que é uma comunista. É uma comunista mesmo. Não é comunista que foi um DL comunista. É comunista que eu tô pensando bem. Né? E aí... E ela é uma pessoa adorável. Eu adoro a professora Marcivânia. E ela é comunista. Isso é perfeitamente possível. Quem aqui perdeu algum amigo ou parente ou namorado por causa de política? Levanta a mão. Tá vendo, gente? Que negócio doentio. Você tá perdendo relações pessoais, humanas, por causa de política. Enquanto eu tô lá tomando café com professora Marcivânia. Ela era baixinha, assim, pequenininha, na hora de colocar um pote. É muito legal. Uma comunista tava pra... Teve uma vez que ela deixou a UNI falar, lá na comissão, sem acordo nenhum, sem avisar ninguém. Aí o pessoal ficou oculto. Aí foi lá o delegado Endermal e levantou a mãozona, assim, pra cima da participação. E eu, né? Meu corpanzil fui lá. Entrei no meio e falei, você tá louco, meu irmão. Olha o tamanho do professor Marcivânia. Eu sou a nova maior que ela, cara. O que você tá fazendo? Ele vai, ele vai, deixa a UNI falar. Meu, melhor, deixa a UNI falar porque você matava o professor Marcivânia. Então... Esqueci. Alteridade. Conservador, né? Alteridade. É isso. Muito obrigado. Pessoal, já tá vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL. Você vai conhecer cada um que tá aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem tá na frente, quem tá por trás, quem tá do lado, quem tá na diagonal e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br